Isto é até engraçado, tem a parede com telhas, que não é muito vulgar, isso deve ser uma coisa moderna. Aquelas tingeiras? Já foi. Exatamente, é onde fomos andar o bairro de São João. Exatamente, sabe onde é o bairro de São João? Exatamente. Para trás. Imagino que saibam para os traseiros. Mas podes ficar aí com eles também. Na boa ou não há problema. E para ali é uma coisa engraçada. Eu vou passar para esperar. Passa, passa. Não é? Tem um tunelzinho. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Tem um... Mas... Isto é que faz do... Isto é que faz do... Do porto.